Olá galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre como tirar o visto americano de turista. É muito fácil, muito simples, não mostra como o geral pensa, então relaxa, fica tranquilo. Primeiramente, você tem que entrar no site do Consolado Americano, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e você tem que preencher o formulário chamado DS-160. E aí lá você vai escolher pra qual lugar que você quer solicitar seu visto. Só cinco lugares aqui no Brasil, que é o Recife, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Gente, então, só tem detalhe, o formulário vai estar todo em inglês, mas relaxa, joga no Google Tradutor que tá tudo certo. Não é um inglês super difícil, não, sabe? É aquela coisa básica, tranquila, que não tem erro. Ah, e uma dica, quando vocês forem preencher os campos de cidade, estado, não coloquem essa cedilha nem acento, porque o sistema não lê. E aí, quando forem responder as perguntas, gente, sejam sinceros, verdadeiros, só aprendem coisas válidas, porque no final vai ser cobrado isso. Vai ter mais perguntas, não é nada a ver lá, mas relaxa, só responde. Ah, vai ter uma numeraçãozinha lá, chamada Application ID. Anotem, porque, sei lá, né, vai que acaba a luz na tua casa, vai que seu computador decida desligar assim do nada, entendeu? Sua internet acaba, aí você já consegue voltar de onde que você parou. E aí, no final desse processo, vai aparecer uma página lá, que eu sou comprovante de preenchimento. Imprima, galera, não esqueçam. Aí, depois, você vai ter que acessar outro link, que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o do pagamento do seu atendimento. É a taxa MRV. Aí, você cria lá a sua conta e o pagamento no valor de 160 dólares, que você pode pagar, se não me engano, por cartão de crédito ou boleto. Eu acabei de ver a cotação do dólar agora e tá saindo a 3.47 de turismo. E aí, multiplicando pelo valor da taxa, né, daria 555,20 centavos. E aí, finalmente, você vai precisar fazer duas coisas. Agendar a sua visita ao CASV, que é o centro de atendimento do solicitante de visto. E a tal da entrevista. Aí, lá no CASV, eles vão tirar essa foto, colher essas impressões digitais, conferir algumas informações lá. E aí, galera, não esqueçam de levar seu passaporte, a confirmação de solicitação do seu visto. Lembra que eu mandei isso imprimir? Então, é pra isso. E a confirmação de pagamento da taxa MRV, que é aquela de 160 dólares. E agora chegou o grande dia, o dia da entrevista. Não tem pra onde correr, meus queridos. A menos que você tenha menos de 14 anos e maior de 79 anos. Aí, não precisa nem marcar, nem ir na entrevista. Tirando isso, tem que ir. Mas relaxem, porque já deu tudo certo. Então, documentos que você precisa levar a ação. De novo, passaporte, confirmação da solicitação de visto. Leva também, é bom levar, né? A confirmação de pagamento da taxa MRV. E documentos que comprovem que você não vai pegar e ir morar nos Estados Unidos, assim. Né? Que geralmente são. Escritura dos bens que você tem aqui no país. Carteira de trabalho. Declaração de imposto de renda. Extrato bancário. E qualquer outro documento que você ache e comprove, né? E, gente, relaxem quando for responder as perguntas. Respira fundo. Mantenha calma. Tenta olhar dentro dos olhos deles pra transparecer confiança, né? E responda exatamente de acordo com o que você botou lá no DS-160. Porque qualquer respostinha diferente tem uma grande probabilidade de sua vista ser negada. E, gente, relaxem quando for responder as perguntas. Respira fundo. Mantenha calma. Tenta olhar dentro dos olhos deles pra transparecer confiança, né? E responda exatamente de acordo com o que você botou lá no DS-160. Porque qualquer respostinha diferente tem uma grande probabilidade de sua vista ser negada, né? Porque eles podem achar que você tá mentindo, né? Até porque eles têm essas informações ali com eles. Então, sejam totalmente sinceros e verdadeiros. E lá vai ser um americano ou uma americana que vai te entrevistar. Então, gente, é até bom uma dica que eu queria falar pra vocês, né? Pode ser que a pessoa que vai te entrevistar não saiba falar português. A maioria deles sabe, mas vai que não sabe. Então é bom vocês darem uma estudadinha em casa em respostas que você poderia dar, né? Pra você poder se livrar caso ele não fale português. E, gente, tenta ser objetivo, tá? Eles perguntarem uma coisa, responda só aquilo que eles perguntarem. Não fica tentando acrescentar mais alguma coisa. Porque você pode se enrolar naquilo que você falou. E se enrolar, vai. E eles vão fazer mais perguntas ainda sobre aquilo que você tá falando. E você pode acabar estragando tudo, né? E, ah, gente, não é permitido entrar com bolsas, com celulares. Então, é bom que vocês nem levem. Mas, caso não dê pra não levar, né? Vocês precisam muito levar. Lá vai ter um guarda-volumes. Mas esteja preparado pra você pagar o valor alto. Pra poder usar. E lá vai ter detector de metal também. Então é bom, né? Você já se precaver e não ir com roupas de cinto e tal. Que você precise tirar, né? Salto alto com fivela, essas coisas. Olha só o cachorrinho que tá aqui. Aqui. Olha só, Fábio. Minha filha. Fala com ele. Fala. Coisas mais lindas da minha vida. E aí, se você responder tudo de forma certinha, né? Tranquila e tal. Há uma grande probabilidade de seu visto ser aprovado. E aí é só você esperar o seu visto chegar onde você determinou o lar. quando você fez o seu cadastro. Gente, uma dica. Se eles pegarem, segurarem o seu passaporte lá, é sinal que seu visto foi aprovado, né? Mas caso eles te devolvam, né? Você vai ver que infelizmente não conseguiu. Caso o seu visto não tenha sido aprovado, calma, relaxem. Tentem de novo e de novo. Só não desanime, gente. Eu quero até deixar uma passagem da Bíblia com vocês. Que é uma que me ajudou muito. Quem me conhece sabe. E com certeza vai ajudar muito a vocês. Não só pra isso, mas pra tudo. E eu gostaria muito de poder compartilhar. Que é Josué 1,9 que fala. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo. Porque eu, Senhor seu Deus, estarei contigo em qualquer lugar pra onde você for. Então, gente. Coloquem sempre. Ele acima de tudo na sua vida. Que a vontade dele sempre vai ser feita. Pode não ser na hora que a gente quer. Mas vai ser da melhor maneira no tempo certo. Valeu, galera? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. E compartilhe com seus amigos. Pra ajudar eles a tirarem o visto de turista também. Tá bom? Um grande beijo e até logo. Um grande beijo e até logo.